Um dos smartphones mais badalados aqui no Brasil em 2021 foi o Galaxy S20 FE e ele chamou muita atenção justamente por causa do seu custo-benefício. Agora chegou no mercado o Galaxy S21 FE, esse bonitão aqui. Nós já testamos ele um pouco e quero contar pra vocês o que ele tem de interessante. Será que é uma boa opção? Será que ele vem pra tomar esse posto de bom custo-benefício? É isso que eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Bora lá? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje com o Galaxy S21 FE em mãos. E já fizemos vários testes, quero contar um pouco dessa experiência com o smartphone pra você. Pra você saber se é uma boa opção ou não, saber o que ele tem de interessante ou não. E já me diz aí nos comentários se você gostaria de ver um comparativo entre ele e o S20 FEU, antecessor dele. Será que é uma boa? Pra quem tem o S20 FEU, vai valer a pena a troca? Talvez eu responda isso pra você já nesse vídeo, né? Diante de todas as explicações, todos os testes que nós fizemos. Mas, se você quiser o comparativo, comenta aí. E se você curtiu o vídeo, já deixa o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá falar sobre S21 FEU. Começando aqui a falar sobre o design dele, que segue uma pegada bem legal da linha S21. Só que aqui na parte traseira nós temos o acabamento em plástico. O destaque aqui, na minha opinião, é pra parte das câmeras que não tem um relevo tão grande. Que tem uma parte bem mais, bem acabada. As laterais dele aqui é em alumínio, tem as bordas em alumínio. De um lado nós temos os botões de volume e o botão de power. No outro lado não temos nada, é bem liso. Na parte superior, microfone. E na parte inferior é onde nós temos ali a entrada USB-C, saída de som. E tem a bandeja pra chip. A bandeja pra chip dele suporta dois chips de operadora. Não tem suporte a cartão de memória nesse smartphone. E essa parte do cartão de memória precisa ser destacada, porque esse smartphone só tem à venda aqui no Brasil a versão 6128. Não tem suporte a cartão de memória e só tem uma versão à venda. Brabo, né Samsung? Na parte da frente aqui nós temos talvez o ponto mais forte desse smartphone, que é uma tela de 6.4 polegadas Full HD Plus, com taxa de atualização de 120 Hz e é uma tela Dynamic AMOLED. Em resumo, só pra você entender o negócio aqui, a Samsung, enfim, corrigiu a cagada que fez no S20 FE. Nós temos uma tela AMOLED de verdade, aquela tela com uma cor mais bonita, uma cor mais viva, um negócio que realmente passa uma boa experiência para o usuário em relação ao S20 FE. Porque se você viu os nossos vídeos aqui do S20 FE, sabe que nós reclamamos muito daquela tela xoxa, que nem parecia AMOLED. Aqui tem uma experiência totalmente diferente, uma experiência muito melhor em relação à tela, que é bem bonita de se ver, bem bonita de você apreciar esse brilho de tela AMOLED. Cara, é realmente muito legal. Um ponto aqui que eles poderiam ter colocado era a parte da taxa de atualização ser adaptativa. Não tem isso, tá? Como é nos outros smartphones da linha S21. Nós temos aqui a taxa de atualização de 120 Hz, mas você só tem duas opções, 60 Hz ou 120. Se você quer jogar, você precisa entrar lá e alterar manualmente. Mas legal que tem esse recurso, obviamente, né? É, e como você deve imaginar aí, não vem película aplicada, que é uma reclamação minha aqui, talvez, ah, não, eu compro película. Tudo bem, você pode comprar película por fora, isso acontece com vários smartphones. Mas aqui também, só para você se ligar, não vem carregador, tá? A caixinha é dessa finura e não vem carregador na caixa. O que vem na caixa é o smartphone, um cabo, uma chave extratora e manuais. Podia parar de fazer manual de papel e mandar um carregador, ao invés de falar que vai economizar meio ambiente. Mas agora vamos falar aqui do processamento desse carinha aqui. Como eu disse, ele só tem uma versão à venda aqui no Brasil no momento, que é a versão com 6 GB de RAM, 128 GB de espaço interno e o processador é o Exynos 2100, que é o mesmo que equipa todos os smartphones da linha S21. Nessa parte, nós temos pontos bons e pontos não tão bons assim. O que é bom nisso daqui? A memória RAM, a memória interna e o processador são feitos pela Samsung. E o ponto bom está justamente aí na memória RAM e na memória interna, porque atualmente a Samsung tem as melhores memórias do mercado. E aqui, isso reflete muito bem no smartphone, que tanto na memória interna, a velocidade de leitura e escrita dele é muito boa, a memória RAM também é muito boa. E, cara, o grande problema aqui é o processador, que esse Exynos 2100, ele é bom, tá? Você consegue executar todas as tarefas que você vai executar com ele. Se você vai abrir vários aplicativos, ele dá conta. Se você vai jogar com o smartphone, ele dá conta. Mas ele não chega aos pés do Snapdragon 888. Esse é o grande lance. Mesmo quando a Samsung lançou ele lá, prometeu 40% a mais de ganho do que a versão anterior. Sim, mas não é tão bom quanto o Snapdragon 888. Só pra você entender aqui. Se você começou a jogar no smartphone e tá ali jogando, vai jogar uma, duas, três, cinco partidas seguidas. Por exemplo, Call of Duty Mobile, eu já cheguei a jogar umas cinco partidas seguidas. Na primeira partida tá tudo lindo, rodando a 60 FPS, coisa maravilhosa. Na quinta partida, você vai enfrentar travamentos, engasgos e o negócio vai ficar chato. Você vai querer jogar o celular na parede. E assim, ó, essa experiência das cinco partidas que eu estou falando pra vocês, é no meu S21 Ultra, que tem muito mais memória RAM que esse. Mas o grande lance tá no processador. Nesse smartphone aqui, nós fizemos esse mesmo teste, rodamos jogos por um bom tempo e no começo ele vai bem. Depois disso, ele começa a sofrer uns engasgos, ele começa a perder desempenho. O jogo que ele tava rodando lá, 60 FPS, ele começa a cair pra 35, 40, com as quedas bruscas, com as travadas chatas demais. Isso nós enfrentamos no Exynos 2100 com 6 GB de RAM e com 12 GB de RAM. É um negócio do processador, que a Samsung diz que ele é o melhor processador dela. É, isso não deixa de ser verdade, porque ela não tem outro no momento, né? Tá pra lançar aí o 2200. Mas esse processador, ele não se equipara ao Snapdragon 888. E teve muita gente também que me perguntou lá no Instagram, lá na nossa postagem na aba de comunidades do YouTube, se ele esquentava. Bom, durante vários testes em jogos, ele deu uma esquentada, sim. Ele saiu ali de 38, 40 graus pra 46 graus. Deu uma esquentada, mas eu achei que tava ok ainda, não tava me incomodando tanto. Um dos destaques positivos desse smartphone aqui é justamente o sistema dele, que ele tem aqui a Android 12 com a One UI 4.0. A One UI, caso você não saiba, é a modificação feita pela Samsung em cima do Android. E aqui é um ponto positivo justamente pela Samsung estar trabalhando isso cada vez mais. O sistema tá ficando cada vez melhor, cada vez mais fluido. A usabilidade tá melhorando demais nos smartphones da Samsung. Outra que nós temos o Android mais recente do mercado, que é um outro ponto muito interessante. Pelo menos, na minha opinião aqui, né? Gostei demais de utilizar a One UI 4.0, eu já utilizo no meu smartphone principal. E aqui não é diferente. O que é um ponto a se destacar é que o Galaxy S20 FE também recebeu essa atualização. Então os dois estão praticamente com o mesmo sistema, e que é um sistema que tá cada vez melhor. Mas agora é hora da gente falar aqui das câmeras desse smartphone. Ele tem três câmeras na parte traseira. A principal é de 12 megapixels com abertura f1.8. Tem uma grande angular de 12 megapixels com abertura f2.2. E uma câmera telephoto que entrega três vezes de zoom ótico com abertura f2.4. Vamos por partes pra comentar sobre todas elas. Começando aqui pela câmera grande angular desse smartphone. Ela cumpre muito bem o papel de colocar mais coisas na imagem, né? Eu geralmente uso a grande angular pra registrar paisagens. E daí vocês vão ver que ela entrega um resultado realmente decente. Você consegue bons resultados com essa câmera quando se tem uma ótima iluminação, né? Quando você vai tirar aí de paisagens, fica excelente. Eu pelo menos gostei bastante. Quando você vai dar um zoom nessa foto, aí você vai começar a perceber que tem um pouco mais de ruído, um pouco menos de detalhes que deveria ter, mas ainda assim são ótimas fotos. E com baixa iluminação, a câmera traseira também se comporta muito bem, entregando um nível de detalhes satisfatório. E quando utilizamos o modo noturno, ele utiliza uma exposição maior e entrega uma qualidade ainda mais interessante nas fotos. Se liga aí nos testes que nós fizemos. Falando aqui sobre a câmera principal desse smartphone, nós temos um resultado muito interessante. Ela entrega boas fotos com um bom nível de detalhes. O que eu achei aqui que poderia ser melhor era esse nível de saturação que a Samsung coloca. Ela tá bem mais saturada do que o S20 FE, que nós já demos uma olhada por aqui. Mas ainda assim é aquela foto mais pra você colocar nas redes sociais, né? Você já tira, ela já tem um contraste mais elevado, já tem uma saturação um pouco mais elevada e já meio que tá pronto pra você colocar na rede social. Pelo menos esse é o meu modo de ver. Eu tô deixando os testes aí pra você dar uma olhada e pra você tirar suas próprias conclusões, tá? Talvez eu tenha gostado dessas fotos. O Jeff, que tá aqui testando comigo, curtiu também. Mas você que tá aí do outro lado e não curtiu, não adianta nada. Então, veja as fotos em alta qualidade. Esse vídeo aqui você pode ver em 4K, já vai te ajudar. Tem uma ótima noção sobre essas fotos aí, beleza? E a outra câmera, né? Como eu disse, é uma câmera que dá 3x de zoom ótico. Que é pra você aproximar um pouco mais, tirar aquela foto mais de perto e também consegue um bom nível de detalhes. A saturação das câmeras é a mesma coisa que eu disse, vale pra todas, né? Ela tá mais saturada do que eu realmente gostaria. E esse comentário a respeito da saturação da foto, rapaziada, é que a gente compara com os smartphones que nós já testamos, com as câmeras que nós utilizamos aqui, pra saber qual que é real, o que aquele smartphone entrega. E isso a gente percebeu que o S21 FE, ele dá uma saturada maior, ele força mais as cores. As fotos saem boas, com o nível de detalhes legal, mas essa saturação, pra pessoas mais atenciosas, ou pessoas que não gostam tanto de um nível tão exagerado de cores, pode não agradar tanto. Mas como eu disse, veja os testes, veja as fotos que nós fizemos e me diz aí nos comentários o que você achou. Agora é hora da gente falar sobre a parte de vídeo dessa câmera traseira. E aí ela grava até 4K 60fps, grava 4K 30, 4K 60, e eu quero mostrar tudo isso em vídeo pra vocês. Se liga nos testes. Rapaziada, agora nós estamos gravando aqui, utilizando as câmeras traseiras. E quando eu digo as câmeras traseiras, é porque estamos gravando a 4K 30fps e ele permite que a gente use as três câmeras que tem ali na traseira. Então, por isso, as câmeras tudo de uma vez só. Jeff, tá na câmera principal? Então, olha só, vocês estão vendo aí como que é? Deixa eu virar aqui, ó. Contra a luz, né? O solzão ali atrás, possivelmente dá pra vocês verem. Vamos girando aqui, ver como que o smartphone se comporta, né? Como que foi o processamento de imagem, ficou legal? E agora? Bem pertinho assim, foco na barba aí, dá pra ver bem? Agora vamos mudar pra grande angular. Ó, agora, grande angular, agora, a favor da luz. Aí, dá uma paradinha aí, Jeff, faz favor. Grande angular, tá me vendo bem aqui, né? Espero que sim, né? Esperamos que sim. Ó, agora fazendo o mesmo esquema, né? Contra a luz. Eu não comprei a totão. Não. É, que a grande angular, pelo que a gente viu, já tá mais... É mais escura, geralmente, né? É. Agora... E aí, agora? Zoom 3, né? É, vai... Vai dar zoom aí, vai aparecer todas as rugas, todas as olheiras. Mas me diz aí, rapaziada. Ó, para aí, Jeff. Tá mais a favor da luz, é aqui assim, né? Como é que tá aí, rapaziada? Tá bom? Me diz aí, hein? Me diz aí, o zoom de 3 vezes, hein? Zoom de 3 vezes, isso? Isso. É, é a câmera, é a terceira câmera no caso aí. Agora vamos... Vamos virando aqui. Lembrando que o Jeff tá gravando isso, segurando o celular na mão. 4K, 30 FPS, para vocês verem como que é o resultado. Depois tem o teste aí também de 4K 60, tá? Só que esse recurso de você alternar entre todas as câmeras é em 4K, 30 FPS. Inclusive, dá para trocar para a câmera frontal também, não dá, Jeff? Troca aí. Olha o Jeff aí no vídeo. É nóis. Esse é o recurso que dá para trocar entre as quatro câmeras do smartphone, mas tem que ser 4K, 30 FPS. Fechou? Me diz aí, o que você achou desse teste? Tá boa a imagem? Tá ruim? Agora eu tô falando, obviamente, contra a luz, possivelmente não tá tão bem iluminado, tão bem focado. Acho que aqui seria o ideal, né? Sempre a favor da luz. Mas comenta aí o que você achou do teste, né? Tanto de imagem, quanto de som. E agora gravando aqui a 4K 60 FPS com a câmera principal do smartphone, tá, rapaziada? Esse é um recurso que ajuda demais, né? Para ter mais suavidade nas imagens. É um negócio bem bacana. Me diz aí se ficou mais estabilizado. Vamos fazer o movimento que nós fizemos gravando a 4K 30, né? Ficando aqui contra a luz. Vai girando, girando, girando. E um detalhe muito legal aqui, que vocês já vão ver, é que a 4K 60 FPS não dá para trocar entre as quatro câmeras, igual é a 4K 30. Mas dá para você trocar para a câmera frontal. Jeff, aparece aí. Olha aí. Rapaziada, isso tudo que vocês viram, né? Foi gravado a 4K 60, segurando o smartphone na mão. É claro que vai ter uma tremidinha, mas... Mas ainda assim, pode estar mais suave, né? É ideal para quem vai filmar alguma coisa relacionada a esportes. O Jeff está tentando focar nos meus cabelos brancos que eu estou vendo aqui, hein? Poxa, sacanagem isso aí, hein? Me diz aí, rapaziada. Ficou boas as imagens? O som que ele captou está legal também? Me diz aí nos comentários. Bom, você viu aí a câmera traseira. O que você achou dos resultados dela em vídeo? Qual está melhor? 4K 30, 4K 60? Me diz aí nos comentários que eu quero saber, hein? Mas agora nós vamos falar da câmera frontal desse smartphone, que tem aqui 32 megapixels. Olha só, é bastante número, viu? Senhoras e senhores. E na hora da gente fazer aquela selfie marota, nós conseguimos resultados bem interessantes. Em alguns momentos, eu achei que ela não precisava desfocar o Jeff ali na foto, né? Tirei aquela foto tranquila aqui. Eu fiquei bem focado. O primeiro plano ficou bem focado. Mas a pessoa que estava logo atrás ali não ficou tão bem focada. Dá para ver, obviamente, a pessoa. Mas se você reparar um pouquinho na foto, você vai ver, ó, o desfoque ali não está ajudando, né? Não favoreceu a pessoa. E isso que o smartphone identificou que era uma foto em grupo, né? Poderia ter feito isso de uma forma melhor. Mas, enfim. Eu gostei dos resultados da selfie aqui. Se você vai tirar a selfie sozinho, também consegue um resultado legal, que entregou um bom nível de detalhes. E na parte da câmera frontal, na hora de gravar vídeos, ela também consegue fazer 4K 60fps. Olha que maravilha. Se liga nos testes. Se liga só, rapaziada. Esse daqui é um teste gravando com a câmera frontal do S21 FE a 4K 30fps. E esse áudio que vocês estão ouvindo também é da captação feita com esse smartphone. Olha só como que está o céu lá atrás. Pelo menos olhando aqui pela tela do smartphone, está tudo azul, tudo muito lindo. Eu aqui, aparentemente, está bem focado, ó. Quando aproxima aqui, está bem focado. Dá para ver um pouco de detalhes, pelo menos olhando aqui para a tela. Cara, está realmente bem interessante, viu? Bora testar em 4K 60fps agora. Agora gravando aqui a 4K 60fps, utilizando as câmeras do S21 FE. Olha aí. O Jeff está aqui comigo para a gente testar esse smartphone. O Jeff já formou opinião sobre ele ali, viu? O Jeff já curtiu. Mas eu quero saber de você. Olha aí, ó. Porque o que conta muito é câmera, né? Mas, claro que a gente tem que avaliar os outros pontos. Mas me diz aí. Tudo isso que vocês estão vendo e ouvindo foi captado com o S21 FE. Gostaram do resultado? Está boa a imagem? Ó, agora o sol está bem de frente aqui. Me diz aí. Ficou boa a imagem? 4K 60fps agora, hein, senhoras e senhores? E o áudio, está bom? Bom, você viu os testes aí das câmeras, né? Me diz aí nos comentários o que você achou. Achou que o resultado está bom? Está ruim? Me conta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês vendo esses testes, beleza? E a bateria do Galaxy S21 FE é uma bateria de 4.500 mAh com carregamento rápido de 25 watts. Mas se vire aí para comprar o carregador porque não vem na caixa, né? Como eu disse aí, vem cabo, chave, tratora de chip, celular e manual dentro da caixa. Não vem o carregador. Né, Samsung? Ah, você pode comprar um carregador? Pode, compra então. Tudo bem. Mas isso daí eu acho sacanagem, sacou? Outra coisa que eu acho sacanagem é esse carregamento rápido de ser só 25 watts. E essa reclamação não é só para o S21 FE, não. É para toda a linha S21, tá? Fique o alerta aí que você que está de olho no smartphone da linha S21. Se você não é aquele usuário mais hardcore, provavelmente você vai chegar ao final do dia com um pouquinho de bateria nesse smartphone. Ele dá um dia inteiro de bateria em testes que nós fizemos aqui, chega perto de 6 horas e pouco de tela ligada. É, mas se você é daqueles mais exigentes, que vai colocar a taxa de atualização da tela no alto, né? No 120 Hz, vai jogar no seu smartphone, você vai precisar dar uma carga nele durante o dia. Mas temos que destacar alguns pontos nesse smartphone aqui também, que talvez seja o ponto de compra, né? O ponto de decisão para muitas pessoas. Esse celular tem sim NFC, caso você queira fazer pagamento por aproximação. Inclusive, a Samsung tem o próprio serviço para você cadastrar o seu cartão, que é o Samsung Pay. Você também tem a possibilidade aqui de usar ele como um computador, né? Porque a Samsung tem o modo DeX, que você liga o seu smartphone ali numa tela e vai utilizar ali, pode plugar um hub, ligar mouse e teclado e utilizar o seu celular como um computador. É um recurso muito legal isso daqui, viu? Além disso, conta com som estéreo, o que é um outro ponto que agrada demais nesse smartphone, que tem um bom som. E o sensor de digitais dele é sobre a tela, né? Então você vai tocar ali na tela para ele desbloquear, o que é um recurso que eu diria um pouco mais premium, agrada muitos usuários, tem usuário que gosta de botão na lateral, enfim. Isso daí é mais de gosto pessoal de cada um. Mas eu acho o sensor de digitais sobre a tela um recurso muitíssimo interessante. Outro grande destaque desse smartphone aqui é que ele conta com proteção IP68, que dá até para você submergir esse smartphone a um metro e meio de profundidade por uns 30 minutos. Não quer dizer que você precise tuxar ele dentro da água para fazer esse teste, mas se acontecer dele cair na água, se chover em cima dele, ele não vai se danificar com facilidade. Isso é um recurso muito legal que precisa ser destacado porque outras empresas não colocam nem smartphones top de linha da marca, que vocês pagam muito pau por aí que eu sei, viu? Não vou nem falar nomes aqui não, mas vocês sabem quem é. Agora é a hora de falar sobre o preço dele, senhoras e senhores, porque esse bonitão começou a ser vendido aqui no Brasil por incríveis quase R$ 1.500. É dinheiro para caramba, não é? Mas calma, já teve um corte de preço, já encontramos ele no momento desse vídeo por volta de R$ 3.500. E aí é a hora da verdade, né? Vale a pena por esse preço? Está caro por esse preço? Bom, por esse preço você encontra o S21 Plus, que é uma opção bem mais interessante do que esse daqui, porque a tela é melhor, tem sensores de câmera melhor, e também tem espaço para cartão de memória, viu que não tem nesse daqui, além de ter mais memória RAM. Isso são só alguns pontos. Claro que na parte do sistema é tudo igual, enfim, tem muitos pontos a serem considerados. Esse smartphone aqui, por esse preço, eu diria que não, não vale a pena não. R$ 3.500 é muita grana para tudo que esse smartphone entrega. Tem várias coisas muito boas nele, mas o processador é uma sacanagem, a falta de carregador na caixa é outra sacanagem, mas o grande lance, a grande decepção aqui foi o XS. Eu já estou acostumado com esse processador, né? E eu uso um S21 Ultra por causa das câmeras, principalmente não por causa do processamento, porque não é tudo aquilo. Mas, cara, eles poderiam ter trazido direto a versão com Snapdragon. Por R$ 3.500 o Snapdragon eu compararia de olho fechado, porque a tela é muito boa, a câmera é muito boa, tem vários recursos muito da hora dentro do sistema, o sistema está atualizado, coisa linda de se ver. No geral, o smartphone com uma pegada incrível, mas esse processador avacalha demais, viu? Então, é isso. Por esse preço, eu acho que não vale não. Ali uns R$ 2.800, talvez, já fica um pouco mais interessante, R$ 2.500. Eu não gosto de colocar preço em produto, não, mas eu compraria ali por volta de uns R$ 2.500. No máximo, esse daqui. Por R$ 3.500, nem pensar. Sério mesmo, rapaziada. Mas, se você assistiu até aqui, eu quero saber a tua opinião. Me diz aí nos comentários, você compraria esse smartphone? Você acha que ele é uma boa opção? Você discorda de mim? Comenta aí que eu quero saber. Se você curtiu o nosso vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!